Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de Hogwarts Legacy. Bora continuar aqui então, exatamente de onde paramos. Ao final do episódio anterior, a gente aprendeu aqui o Vingardium Leviosa, certo? Com a professora Garlick e a gente fez outras coisitas, mas também, beleza? A gente teve uma missão com o Sebastian, certo? E eu sugiro que vocês confiram lá o episódio anterior, caso você não tenha assistido ainda. Eu acho que há uns dois vídeos, né? Uns dois episódios atrás, a gente recebeu também uma mensagem, né? Uma coruja do professor Figg falando que ele retornou da viagem e, recentemente, ele chamou a gente pra ir lá ver ele, tá? Pra gente ir lá conversar com ele e eu vou fazer isso agora. Deixa eu rastrear aqui a missão e partiu. E aí tem um episódio também, guys, ó, muito importante, tá? O episódio da Sala Precisa, cara, que da hora, viu? Muito massa a Sala Precisa, a gente ainda tem muita coisa pra melhorar lá dentro dela ainda, mas vai ter que ficar mais pra frente. Principalmente que a gente precisa de dinheiro. Precisamos de dinheirinho pra poder melhorar algumas coisas lá. Depende aí de estar comprando alguns materiais. Material não, né? É comprar receita pra poder criar as estruturas locais lá, né? As estruturas internas. Ok, chegamos aqui na Sala do Professor. Eu esperava encontrar você. O senhor voltou. Finalmente. O Ministro Speven fala muito. Não parava de tagarelar sobre dragões descontrolados. Não queria saber de nada sobre os duendes. Falando nisso... Escuta, professor. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. O Nick Quase Sem Cabeça me pediu pra pegar um rosbife podre das cozinhas. Rosbife podre? Sim, também achei estranho. Mas depois, levamos o rosbife para o Sir Podmore da Casa Sem Cabeça e... Conheceu a Casa Sem Cabeça? Deve ter sido interessante. Deixa eu contar um negócio sem me interromper, professor. Depois eu tive que encontrar a cabeça de Richard Jackdall entre as abóboras pra ele me contar como ele morreu. Quem é esse tal de Richard Jackdall? Eu vou contar. Agonia, velho. De qualquer forma, ele me contou sobre uma caverna secreta. Fui até lá e bem ao lado do esqueleto de Jackdall, eu encontrei as páginas perdidas. Você encontrou as páginas? Sim. E como Jackdall seguiu o mapa que elas continham, quando encontrei as páginas, encontrei o local no mapa. Acredite ou não, é uma sala embaixo de Hogwarts. Por que isso não me surpreende? Vamos? Estava esperando o senhor dizer isso. Ah, e vamos precisar levar o livro. Caraca, mano. Que agonia esse diálogo. Esse professor fica e a cada meia palavra que tu fala, ele quer fazer uma pergunta relacionada a alguma coisa. E um retrato do Percival Wreckham nos espera lá. Professor Wreckham, estou ansioso por conhecê-lo. Como foi que esse tal Jackdall conseguiu as páginas? Claramente o Pirraça roubou as páginas, e o Jackdall as tomou dele. Ah, Pirraça. Estava bem debaixo da gente esse tempo todo. Estava bem debaixo da gente esse tempo todo. Isso parece promissor. O mapa mostra Hogsmeade e bem aqui, a floresta proibida e, é claro, Hogwarts é magnífico. Sorriso estranho do meu carinha, velho. Queria tanto que você visse isso. Olá, professor Rackham. Colocamos o livro sobre o pedestal como o senhor pediu. E esse é o meu... mentor, o professor Figg. Como vai, professor Figg? E você, criança, agora entende por que deveria retornar com o livro? Sim. Também entendo por que se refere a esta sala como a câmara do mapa. O fato de você ter chegado tão longe a uma prova das suas habilidades mágicas extraordinárias, cujo potencial e poder você libertará, caso prove ser uma pessoa digna. O local de cada uma das quatro provas aparecerá no mapa no momento certo. Elas testarão você e lhe darão acesso a um conhecimento inestimável. Você deverá concluir as provas por conta própria. Você se lembra da memória na penceira que viu no meu cofre em Ringgots? O senhor e seu amigo Charles falaram da chave de portal e das provas para que alguém pudesse ver o rastro de magia ancestral. Exatamente. Charles é um dos guardiões. Um título que demos a nós mesmos há muitos séculos. Em razão do conhecimento que juramos manter escondido. Até agora, talvez. Então, a passagem das suas ruínas para Ringgots, o cofre, a sessão reservada, encontrar essa sala, nada disso foi uma prova? Tudo isso foi uma parte importante da jornada, mas ainda não eram as provas. Porém, o fato de você ter chegado tão longe é um bom sinal. As provas foram criadas para garantir que o poder e o conhecimento que mantivemos em segredo por tanto tempo não caiam em mãos erradas. Elas testarão suas habilidades, as inatas e as aprendidas. Mas não menos importante. Tudo o que você presenciar enquanto conclui as provas lhe mostrará o que poderá fazer com o que compartilhamos. Você precisará de paciência. Há muito o que aprender com as provas. E não será rápido. Receio que não tenhamos o privilégio do tempo. Já esperamos até agora, Professor Figg. Certamente um pouco mais de... Com todo respeito, senhor. Apesar de não saber que segredo é esse, sei que essa pessoa que nos acompanha viu rastros. Rastros de uma magia das trevas poderosas sendo usada pelos doentes. Encontramos um doente estranhamente poderoso utilizando essa magia enquanto saíamos do seu cofre em Gringotts. Já pode ser tarde demais. Isso é bem grave. Jovem, você confia no Professor Figg? Sim. Então, considerando suas habilidades notáveis e tudo o que você já conseguiu alcançar, vamos começar. O local da primeira prova está marcado no mapa abaixo de você. Embora o Professor Figg possa ajudar a encontrar as provas, elas só poderão ser concluídas por alguém com a nossa habilidade. Vamos investigar? Eu não me lembro dessa torre, não. Então... Acho que não. Parece que eu viajo menos do que o senhor imagina. Como seu mentor, o mínimo que posso fazer é ir na frente e garantir que é seguro. Venha assim que puder. Ok. Encontra o senhor na torre assim que puder. Até mais. E tome cuidado. Não conte pra ninguém aonde está indo. Ok. A Câmara do Mapa. Você gostaria de aprender a azaração do tranco? Flipendo. Assim que completar as tarefas necessárias, me encontre na estufa. Cara, quase pegando o nível 16. É... Plante e colha... Escura e Nias. Rapaz, é um nome fácil, né? Obtenha todas as três plantas de combate e use-as ao mesmo tempo. Plante e colha... Tá bom. Eu vou plantar e colher esse troço. Vamos... Vou deixar marcada a tarefa dessa professora. A gente vai fazer essas duas missões hoje, nesse vídeo aqui, certo? Só que... Vamos tentar fazê-las meio que... Eita! Já apareceu outro aqui? Peraí. É hora de você aprender Glacius, o feitiço congelante. É um bom jeito de esfriar uma situação acalorada. Mas antes preciso que você conclua algumas tarefas. Venha me ver quando tiver terminado. Rapaz... E agora? Vou direto pra missão? Ou... Ou... Assim, se fosse uma só... Eu tava pensando. Fazer a... A missão e ir pra missão principal. Tô pensando aqui agora... Em fazer... Em fazer a missão do professor aqui, né? A prova de Percival Heckham. E... Fazer um vídeo só pra... Pra isso aqui. E agora... Duas habilidades, cara. Glacius e Flipendo. Vamos aprender duas novas. Store balões pela estação de Hogsmeade. Cara... Dá pra gente fazer... Dá pra gente fazer isso aqui tudo num vídeo só. Acho que não tem porque separar... Fazer tudo tão separadinho esse não. Caso você discorde. Caso você tenha alguma ideia aí... Pra... Sei lá... Uma ideia de uma dinâmica... Melhor aí na sua opinião em relação... A série. Pode comentar aí. Beleza? É... Beleza. Estourar balão. Tranquilo. Muito... Cara... Muito grátis esse glacius. Porque estourar balão é muito fácil. É... Vamos lá. Direto pra... Vamos pra Hogsmeade primeiro. Comprar o... O material. Se é que eu vou ter grana, tá? Se é que eu vou ter grana. Preciso... Plantar e colher. E usar... As três plantas. De uma só vez. De uma só vez não, né? É... Durante um combate. Plantar e colher. Desco... Rainias. Rapaz, que... Nome difícil, velho. Você vende... Aqui, ó. Você tem... Só que... Eu preciso de... Ninguém pode negar que tem um belo estoque. Eu preciso de dinheiro. Cara... Como... Irei... Arrumar... Grana. Mapa do mundo... A estação fica onde, velho? Fica por aqui. Hum... A torre fica pra lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos ir pra missão do professor. Eu acho que a gente vai conseguir adquirir aí alguns itens. Um ouro no processo. E aí a gente consegue... Comprar esse... Esse material. Vamos... meter o pé lá pra torre. E aí a gente pode deixar pro... Final do vídeo. Vamos lá. Assim que a gente sair aqui da... Da área de Hogsmeade. A gente consegue... Pegar a... Vassoura. Por aqui... Não... O que que é isso aqui? Ouviu alguma coisa? Ok. Eu tenho só... Só o... Repolho Glutão. A opção de máxima... Deixa ele aqui. Olha... Eu acho que já dá pra... Puxar a vassoura, hein? Isso aí. Batiu. Cara... Já vou estourar esses balões aqui, véi. Boa! Sempre ganhando XP... Sempre ganhando XP... Por conta dessas... Desses feitos. Ó... Inimigo... Abaixo... Isso aqui... Ah... De inimigo também. Acho que vou dar uma volta em Feldcroft. Quer ver o que tem pra caçar. Corte... Uma caçadora doerista... Enquanto ela está... Lançando... Reducto. Tô só arrumando os feitiços aqui. Hum... Hum... É hora de mostrar as músicas. Comprindo. 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 Volta já aqui... Levioso... Det ECU. Daí... Pronto. Quero no bater... Descubar! Na AKA você desce... Finalmente... Reducto... Ae! Cortar ela, enquanto lança... Reducto... Você não vai gostar nada disso. Levioso, depulso. Compringo! Faz arrepender de cruzar meu caminho. Pra quê? Compringo! 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 Rapaz, o bicho não morre, não? Compringo! 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 Rapaz, esse bicho parece até que eles estão invocando ele. Compringo! Estou só um... Máxima... Edros! Vai! Mas, parar de enrolar aqui, esses bichos aqui estão consideravelmente fortes. Caraca, que habilidade aí é essa que me usou, velho. Vai! Usa! Oxi Oxi, mas não é enquanto usa Ah Ah Podia lançar Não precisava esperar ela lançar O feitiço específico Estava ouvindo um barulhinho De magia Ancestral Caralho, o cara Tá morto, mano Vamos esperar até ficar Durante o dia Melhor, né Fica mais Bonitinho O Gameplay Tem mais uns caras aqui Você alimenta uma criatura Ou ela alimenta você Prefira a segunda Acho melhor eu dar orgulho Levioso É que não ser patético Incendio Experial O que você fez? Levioso Já acabou, né? Baú aqui Baú aqui O que mais O que mais tem aqui Versão atualizada Ah, bicho Temos aqui um desafio de Merlin Coitado Aqui temos um Um desafio de Merlin Mas eu tenho que ativar Mas eu tenho que ativar o Totem Dele primeiro É aqui Tem que pôr a bolota aqui Mas é aqui que ativa O que preparou pra mim Dessa vez? Vamos lá Vem Vai cair, não? Vamos chamar ali Os Os bichinhos Colocamos Aqui Não tem nada a ver Aqui também não Que barulho é esse? Ah tá, é a lojinha do cara Aí, pronto É só o bagulho cair Eu podia ter usado Depulso Só pra empurrar lá pra frente Aí não Não ia ficar flutuando Com certeza Tem como Ah, era melhor ter usado Vingar de Leviosa Cara Porque aí eu tenho Controle total Do Do objeto Vamos um Ah Aqueles bichos lá Que só quem teve experiência Com a morte pode ver Estralho Hum Massa Temos algum Bicho Aqui, ó Ah, ele não Ele não Oxe Abri sem querer Esse bichinho aqui Ele é Ele é mais chato Ele não é tão Easy Assim não Eles viram o bicho Caraca Caraca Expelliante Levioso Accio Expelliante Expelliante Accio Levioso Incendio Expelliante Não é susto Levioso Mas eu tô ficando Violento Revele-o Dinheiro Vou voltar Vou voltar aqui O Manipulação Isso aqui Isso aqui, cara Eu acho que tem a ver Com encantamento Não dá pra abrir, cara Puxa Vamos lá Pouquinho a pouquinho A gente chega lá No Professor Figue Aqui um local Pra gente fazer um Fast Travel Revele-o Revele-o Nada Aqui Opa Tem balão Aqui, cara Eu acho Nós vamos passar de nível Tá Ali, ó Incluir Qualquer tarefa Que seja Eu acho Que a gente consegue Passar de nível Cara Eu acho incrível Como o gráfico Desse jogo É bonitaço, mano Bonitaço É tudo Combina demais A paisagem A mescla Das cores De tudo Olha isso aqui Chega a aparecer Uma foto, velho Vamos pegar mais um Rapaz Hoje Estamos enrolando Com uma beleza, hein Normalmente Eu gravo os episódios Assim Fum focado Na Na missão Cara Comprindo Ah Peraí Não aconteceu Nada Esse pessoal Aqui Dino por uma Surra Por que eu sempre fico Divis Nossa Isso parece intrigante Comprindo Já era Ó Item Para identificar Boa O que que será que tem aqui, hein Não vou entrar aí agora não Eu vou lá para a missão Cara Vambora Eu ainda quero Fazer a missão Eu não sei Eu acho que a missão vai ser curtinha Mas Eu ainda quero Aprender mais dois novos Feitiços Vamos Vamos Opa Olha que lugar maneiro Lugar da hora, mano Com certeza É Acabei de ver Tem missão aqui Provavelmente A gente vai achar alguma página Aqui também O que me deixa indignado Nesse jogo É que você pode sair pegando as coisas dos outros E não é considerado roubo Só pega e está resolvido É isso Eu hein Vou pegar mais um dinheirinho aqui É Tudo trancado Tudo precisa de alohomora É É Vambora Oxe Partiu a missão agora Finalmente O que faz? Ah Mostra os Os botões aqui Era muito bonito O jogo Eu não sei qual que é a engine Que eles fizeram nesse game Mas lembra muito A A Unreal Cara Lembra demais Eu vou dar uma pesquisada Pra saber Eu quase certeza que é Unreal Cara Essa iluminação A volumetria Da O ambiente Lembra muito O O que que Unreal pode fazer Esse tipo de iluminação aqui Tá vendo Essa Essa luz solar meio branca Que pega de lá pra cá Assim Cara Isso é muito Unreal Fala professor Fale comigo Não Estamos a sós? Não Apoiadores de Rainrock Por volta de uma dúzia Mas pode haver mais Não podemos aparatar direto Para a torre? Podemos Mas não sabemos O que nos espera na torre Além disso O mais importante É saber Por que eles estão aqui Montar um acampamento Logo adiante É melhor investigarmos Um pouco antes Vamos Bom Isso não é o ideal Não Não é Por aqui E Sugiro utilizarmos O feitiço Da desilusão Aqui Não precisamos A Chegada Precisava de usar Tão Antecipadamente Vamos Aproximar-se de um inimigo Sem ser detectado Permite que você conjure Petríficos Totalos Isso Incapacitará Permanentemente O inimigo Mais fraco Ou danificará Significativamente Um mais forte Petríficos Petríficos Peraí Petríficos F Fique à espreita E lance Petríficos Totalos Muito bem Birra O bichinho Ficou duro Igual uma peda de Deve ter Alguma coisa Aqui O Renrock Diz isso Vai muito Tranquilo Me pegou Valeu professor Aqueles dali Não escutou não Essa encrenca Essa explosão Palmoena Aqui Os dois aqui Não escutaram Mas eu não me vejo Fazendo isso Pelo Red Deve ter Contado Tem Ah Deu tempo Agora vamos pegar O loot Bom bilhete Vasculhe a torre Vasculhe a torre E as imediações Procure qualquer coisa Relacionada aos nomes O que você encontrar Aqui pode ser crucial Para os duendes Finalmente tomarem Seu lugar de direito No mundo Uou Caraca Caraca Ok. Tem uma prova de Merlin aqui, ó. Ah, área da missão. Um outro momento. Oh, não sei quem é, não. Parece Merlin. Eu acho que essas vassouras estão encantadas há séculos. Nunca vi um encantamento durar tanto. Boas mundas à Torre de Sambacar. Olá, professor. Você disse a Torre de Sambacar? Isso mesmo. O professor Bacar é um guardião que você ainda não conheceu. Fico feliz em ver que estava certo ao presumir que nós nos veríamos de novo, logo após nosso último encontro. Mas, a julgar pelo alvoroço que eu vi, suponho que não tenha sido fácil para você chegar até aqui. Não foi, professor. O fato de doentes saberem da existência do meu cofre é preocupante. Mas se eles também fizeram a conexão com a Torre, a ameaça é ainda maior do que eu imaginava. Mais um motivo para continuarmos em frente. No andar de baixo, perto da entrada, foi aberto um reservatório de magia ancestral, como aqueles que você viu antes. Controle-o para acessar uma passagem. Receio não poder dizer mais nada. Como o professor Fick não pode se juntar a você, nós nos encontraremos de volta na Câmara do Mapa. Lembre-se do que você vê. Precisamos descobrir como os apoiadores de Runrock sabiam sobre a torre que pertencia a um guardião. Por enquanto, você tem coisas mais importantes com que se preocupar. Um reservatório de magia ancestral, por exemplo. Sim, senhor. Vou deixar nas suas mãos. Sei que são completamente capazes. Mas tenha cuidado. Pode deixar, senhor. Nos vemos na Câmara do Mapa. Um reservatório de magia ancestral, no andar de baixo, perto da entrada. Revelio. Cara, a gente precisa de Alomora urgentemente, cara. Opa. Cara. Entra na prova de Percival Eckham. Guys. Eu vou encerrar por aqui, mano. Eu tô achando que vai ter uma bela dungeon aqui pra frente. Já estamos aqui com 44 minutos de vídeo. E eu acho que vai passar de uma hora, tá? A gente... Startar aqui. Então... Deixa eu ver aqui no quadro de missões. Ver se... Só se mudou o status da missão. Alguma coisa assim. Missões. A prova de Percival. Hacker. É. Bom, guys. Vou encerrar por aqui. Beleza. E a gente dá continuação direta no próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela moral, aquela fortalecida no vídeo e no trabalho que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. E até mais. Fiquem todos com Deus.